o que tá acontecendo eu voltei com o meu canal e finalmente eu vou ter que ir no canal hoje eu vou trazer só esse videozinho aqui mais uma coisinha lembra que eu trouxe um vídeo sim um videozinho então agora nós estamos aqui pelo canal de volta sem nada daquele canal eu exclui e por causa que eu tava que eu tava sem vir no canal por causa que eu tava tipo assim eu não queria mais gravar mas eu vou ter agora com o meu canal espero que vocês apoiem para fazer mais vídeos e continuar pelo canal então esse foi o vídeo galera e falou fui